e daqui a pouco eu vou fazer além desse vídeo né mostrando aqui eu vou tentar aqui é fazer alguma coisa para reduzir um pouco um pouco mais a temperatura eu já cheguei a fazer esses furos aqui em cima para ver se entra mais ventilação e os buracos aqui tem uma espuma por baixo para evitar que aquele pó é que vem do ar né cai aqui dentro do jeito eles vão ser filtrados né a quando eles entrarem por aqui aqui também eu fiz mais esses furinhos aqui que não tinha os quatro e por baixo também eu fiz não vai dar para mostrar tá todo montado aqui é que mais que eu fiz e a tentativa de reduzir a temperatura porque o vento a ventoinha ela puxa o ar aqui para fora só que parece que não é o suficiente então vou abrir ele e vou tentar passar ver se tem como passar essa pasta térmica entre o lcd e o dissipador de canal e o dissipador de calor então se tiver gente passar essa pasta no dissipador de calor aí eu faço outro vídeo mostrando se diminuiu ou não a temperatura então vou ligar o projetor está desligado a temperatura ambiente agora está em 34 graus 33 graus por aí hoje está um dia quente então quanto mais quente o dia mais o projetor vai esquentar também é que eu tô usando o aplicativo que eu criei para medir a temperatura aqui até 35 que é o a temperatura desse sensor aqui ele tá medindo por enquanto a temperatura ambiente quando eu ligar o projetor a esse valor aqui vai começar a aumentar então ver até onde chega e quando eu passar a pasta térmica se eu conseguir passar né se tiver jeito né de desmontar lá onde tem aí eu faço outro vídeo para mostrar se adiantou ou não é a pasta térmica e se teve como eu colocar então vou ligar o projetor então ele tá na temperatura ambiente por enquanto está no dia por isso que não vai aparecer direito a imagem ali né dá para ver uma ele um pouco mais fraco então a temperatura aqui já começa a aumentar tava 35 né quando eu liguei antes de eu ligar né ó já passou pra 40 essa temperatura é do do ar quente que sai daqui ó esse sensor que tá aqui ele tá medindo essa temperatura que a temperatura que tá ali dentro do projetor e aquela vento linha lá tem baixo ele tenta tirar ele tirar ele pra fora ó já tem 42 graus ó já apareceu a imagem ali ó então no máximo ele vai chegar a 46 48 eu já medi um pouco um pouco antes de fazer o vídeo o ar tá saindo quente aqui e o sensor tá medindo esse ar quente temperatura ambiente aqui ó 35 34 graus e o sensor ali o ar quente que tá saindo ali tá 44 graus por enquanto ele vai aumentar mais porque eu liguei não tem nem acho que não tem nem um minuto ou dois não sei então ele ainda tá esquentando aí eu quero ver se quando se tiver jeito né eu vou abrir daqui a pouco de novo esse projetor e vou ver lá a parte do LED e vou ver se entre o LED e o dissipador de calor você tem como colocar a pasta térmica essa pasta térmica ela é usada nos processadores né do computador que fica lá né uma uma parte para ajudar a resfriar o processador que esquenta bastante também bom então falando dos projetores que esquentam né a maioria esquenta e temos que aqui tem duas três ventoinhas para tentar desaquecer né diminuir a temperatura e a temperatura que sai das ventoinhas lá é uma temperatura muito forte já está em 46 graus o reflexo da janela está atrapalhando um pouco já está em 46 graus está aumentando porque a medida que ele vai ficando mais tempo ligado vai aumentando se ele passar de uma certa temperatura o próprio LED ele tem um sensor lá que faz com que ele desligue então ele não para evitar de queimar ele tem essa proteção e falando dos projetores continuando do que eu tava falando até os projetores que eu tenho eu tenho os dois projetores ali de que não são de LED né mas eles são daquelas outras lâmpadas que esquenta muito mais e também eles estão com problema de mancha na tela igual esse então é um problema que não tem não é só desse tipo de projetor aqui é um problema que ocorre independente da marca independente do da tecnologia de aparecer uma mancha né porque certamente esquenta muito o lcd onde passa a imagem né então é o que deveria ser feito seria isso né diminuir tentar diminuir o calor do lcd ou da lâmpada né no caso dos outros projetores no caso desse teria que diminuir a temperatura do lcd que vai para o é do led né que vai para o lcd então não deixar tanta temperatura chegar aqui quente é aqui nesse lugar que fica o é o lcd e o led fica aqui atrás então o calor que chega que é muito grande